Fala pessoal do YouTube sejam bem-vindos ao canal eu sou o Marcelo estamos de volta com o capitão da indústria aí chegou a hora de entrar aí na parte da dos microchips né no episódio passado eu cheguei ali dá uma uma prévia ali de como é que funciona a coisa né mas de qualquer maneira a gente precisa realmente entrar nessa brincadeira né eu já tenho aqui 48 teraflops né gasta bastante energia mas energia tá tranquilo por enquanto eu não tô muito preocupado com isso e ao mesmo tempo eu liberei o reator 2 ainda tem aqui espaço ainda para colocar um pouco de combustível aqui então aproveitar que eu tenho esses teraflops já disponível tem alguns chips vermelhos provavelmente eu tenho 112 chips aqui não dá para muita coisa mas dá para começar pelo menos que que tem para ficar tirada aqui basicamente quase tudo isso aqui é lixo né só essa areia manufaturada aqui que ela deveria tá em algum lugar porque que ela veio parar aqui ó porque eu tenho aqui um pouco de eletrônicos três ó a gente pode fazer o seguinte ó e isso aqui né aí esse cara aqui ele vai entrar numa montadora montadora robótica né porque este aqui vai ser responsável por fazer o chip 3 não e não peraí primeiro eu tenho que fazer uma montadora aqui pode ser essa normal mas a robótica pode ser essa normal não não chip 3 só faz na robótica na robotizada aqui aí ela vai ficar vou dar dois de espaço aqui porque que eu daria dois de espaço porque depois essa saída aqui tem que entrar na próxima então são duas ó é uma e duas então essa aqui vai produzir chip 3 e aqui ó chip 3 que ela precisa de microchips e chip 3 ó microchips e eletrônico 2 então eu preciso ainda aqui de colocar aqui o mais um armazenamento e tem que trazer para cá os microchips né porque o eletrônico já tá aqui então eu aproveito essa saída aqui aqui eletrônico e o lugar meu filho aqui eletrônico aqui vai ser os microchips que eu tenho eu não tenho mais microchip né é verdade não vem mais microchip de recompensa mas eletrônico 3 eu já tenho né que ele vai sair daqui de qualquer forma e aí eu vou fazer o seguinte este aqui vai produzir ciência 4 e ele vai encaixar daqui para cá e daqui vai sair a ciência para cá certo a princípio isso aqui vai ficar pausado tá para produzir aqui dentro e eu posso fazer aqui aqui é microchips colocar aqui que vai ser trazido para cá né tentando aproveitar o máximo possível aqui para as coisas ir acontecendo enquanto cadê os microchips por aqui microchips pronto isso aqui não vem mais como recompensa tá microchips esse aqui pode pagar aqui este aqui pode pagar aqui essa aqui pode pagar aqui não adianta muito pagar essa aqui mas tudo bem certo certo e esse aqui pode pagar aqui e aí aqui a entrada deste aqui desce por aqui e encaixa aqui vai deixar vai deixar assim que eu vou puxar mais um para cá e aí você deixa aqui e aqui ele morre aqui e entra aqui certo maneira mais simples aqui de resolver esse carambolenteiro aqui eu vou produzir ciência e bem na manhã a pesquisa vai acontecendo certo então você entrega rápida já para entrar lá na produção e você também entrega rápida tá e aqui eu posso colocar para entrega manual permitir a entrega manual que eles trazem para cá os eletrônicos e já começa pelo menos a produção desconstrução aqui de alguma coisa aqui ó porque essa esteira aqui não existe mais a desconstrução rápida ficou aqui dentro um pouco de equipamento vou ter que tirar aí pronto e esse aqui encaixa aqui por enquanto aqui fica pausado para lá já tá trazendo para cá os microchips vai fabricar aqui deixa aqui ligado quando tiver 20 eu posso fazer o upgrade desse cara aqui ó já tá fabricando inclusive tá por isso que eu deixei pausado aqui ó por esse motivo para não sair daqui de dentro os equipamentos de laboratório e aí assim que eu tiver 20 eu posso fazer a entrega rápida aqui né porque eu tenho ali 523 peças mas eu vou precisar de mais ainda que eu vou ter que mexer em cima com a parte da da fabricação do microchip né e 16 e vai bater 20 agora né 20 pronto entrega rápida e agora eu tenho laboratório top para finalizar as pesquisas agora aqui mano é só esquecer só botar para fazer e esquecer apesar que eu acho que ainda tinha pesquisa que dá para fazer com o laboratório anterior eu tenho que fazer aqui fabricar aqui ó esses 20 aqui para liberar a manutenção 3 e toda a parte do data center né que aí eu saio do dos mainframe mas aqui eu preciso liberar isso aqui então aqui eu acho que seria interessante a primeira coisa liberar mais veículos né depois já liberar o forno de arco dois para gente liberar as receitas avançadas que aqui gasta energia para cacete certo e para finalizar a produção melhorada de grafite só com CO2 ajuda né porque eu vou começar a gastar mais agora mas também não gasta tanto assim não e eu acho que eu vou para o finalizar aqui ó o motor de navio e armas de navio deixa rolando aí que a gente vai mudando certo porque eu ainda tenho que fazer a pesquisa do vapor super aquecido né e por fim esse Fast Breeder aqui que é o reator o último reator e deixa aí que a pesquisa tá rolando solta essa pausa aqui antes que eu esqueça e constrói isso aqui certo pesquisa 5 disponível 6 que é 6 né na verdade 4 6 pesquisa 4 tô pesquisando veículo 6 eu olhei em cima vocês ali é pesquisa 4 e aí eles vão entregando aqui um pouquinho dos equipamentos que eu tenho lá guardado aqui e aí você vai me ajudando a fazer a pesquisa mas isso aqui vai travar né porque que vai travar porque eu preciso fabricar os meus próprios microchips e a gente vai para isso agora neste momento então aí eu mostrei para vocês aqui no episódio passado que eu tenho como fazer isso aqui desta forma certo mas nada me impede de fazer isso aqui aqui assim na verdade tá o contrário isso aqui né tá invertido isso aqui é o contrário é tudo o contrário e aí é assim ó e esse aqui também tá invertido é assim é isso aqui eu pego daqui para cá certo e aqui eu consigo trabalhar com esses cara aqui tranquilo então qual que é a minha ideia aqui então por que que eu falei que eu vou fazer dessa forma porque lá na outra ponta eu tiro o microchip já pronto né então se eu tiver todas essas produções aqui acontecendo certo eu vou ter no final 8 microchips por mês é isso que eu vou conseguir lá na minha receita quantos microchips eu preciso que é aqui no caso ó e eu preciso de 3 microchips por mês então uma daquela lá uma sequência daquela lá eu consigo produzir pelo menos 2 eletrônicos 3 tá e para produzir aqui eu preciso de 3 é eletrônicos 3 na verdade não são três né são 6 eletrônicos 3 né até são 6,7,5 acho né que produz 7,5 mas eu só preciso de 3 aqui então microchips só preciso de uma produção mesmo pelo menos por enquanto já resolve tá então vamos voltar lá né e aqui eu vou aplicar a seguinte forma aqui ó são várias entradas diferentes que vai repetindo ali ácido tal é água plástico cobre e ouro né então qual que é a minha ideia aqui eu tenho que dar quatro de espaço não é para tirar uma esteira deixa eu ver aqui esteira vai ser tudo esteira plana então são é um dois três quatro quatro aqui né deixa eu ver a altura máxima aqui se é quatro mesmo e não é quatro é cinco aí tá vendo é cinco já ia fazer caquinha e vamos ver se é cinco mesmo então é daqui para cá tá aqui tá de sacanagem comigo pô tá saindo para o lado ao contrário que ele tá puxando para o lado de lá filha da mãe não vai deixar não é mais uma mesmo daqui para cá e aqui ele tem que deixar aqui não tem jeito mano não é possível negócio desse não vai não mas pera aí não é no quarto que eu preciso preciso na terceira altura tô viajando aqui ó é aqui mesmo ó um dois três é aqui ó na quarta altura vai o cano são dois na verdade né e aqui ó eu acho que ainda vai sobrar espaço é dá para fazer mais um para saber não tô maluco é aqui ó só confirmar e é isso mesmo era cinco tempo todo aqui esse aqui é a quarta altura não vou usar a quarta altura então nós vamos puxar daqui para lá então puxa direta um até o ouro até aqui bimba e aí da altura dois puxa direta um certo e aqui e da altura três eu tirar aqui puxar de novo até aqui certo aí fora isso eu vou precisar do que eu vou precisar ainda de puxar aqui na terceira altura que a máxima entre aspas né o duto que vai ser o água ou ácido e vai vir até aqui gasta pouco tá toda essa produção aqui gasta pouco vai vir até aqui mais ou menos e aí você me pergunta mas sabe que que você passou o cano tanto assim para a gente eu puxar até mais um pouquinho para cá porque que você passou o cano tanto assim Marcelo então porque eu vou aplicar aqui um pequeno grite né eu vou utilizar a quarta altura aqui né porque depois apesar que eu não consigo e eu não consigo eu até consigo plugar aqui em cima direto e quando eu virar para o outro lado eu não vou conseguir tirar para as duas laterais ao mesmo tempo mas aí eu acho que eu consigo puxar do meio é aí eu me viro do outro lado e também não dá para copiar tá isso aqui não dá para transformar em BP porque isso que eu vou fazer aqui do da última altura aqui é um glitch então não tem como copiar esse em BP né então vou fazer aqui uma passagem aqui por tem que ser por cima ou por cima por cima ai é por cima meu filho tá difícil e não sabe o que é por cima mais aí por aqui assim é na verdade eu já podia até marcar aqui deixa eu tirar isso aqui e marcar a distância que vai pegar peraí isso aqui eu posso tirar por enquanto não tem problema isso aqui eu posso tirar porque aqui vamos lá eu vou passar aqui cobre plástico e ouro aqui eu vou puxar uma esteira plana um dois três quatro cinco daqui até aqui na verdade é um para trás né daqui até aqui dá para ser um da frente tá certo e aqui eu vou ter um armazenamento de ouro pode ser o dois assim beleza isso aqui é líquido e certo aqui eu vou ter uma entrada também já vou conectar direto aqui porque isso aqui só usa aqui né que é o wafer de silício vou colocar o bichão aqui wafer de silício manter cheio prioridade um certo aqui eu vou colocar um de espaço um para cá e um para cá então aqui vai ser ouro no meio cadê o ouro aqui ó ouro manter cheio certo aqui vai ser cobre ou plástico tanto faz cobre e aqui vai ser plástico manter cheio basicamente é isso e aí eles vão conseguir chegar aqui e fazer as entregas aí fora isso eu preciso do que? de um armazenamento de fluido pode ser um aqui e um aqui eles conseguem fazer todas as entregas aqui sem problema então aqui e agora é que é o macete né esse primeiro armazenamento de fluido ele vai vir até aqui e vai subir com toda a altura e vai encaixar aqui por que que eu resolvi fazer depois? porque senão depois eu não consigo plugar aqui ó eu venho até aqui na altura máxima e passo por aqui por cima ó lá passou por baixo esse mardito peraí vamos arrumar isso aqui ele passa por cima sim pode ficar tranquilo que ele passa ó lá passou por cima certo? é isso que eu preciso só dessa pingolinha aqui por cima aqui e agora eu vou aplicar o famigerado glitch que eu vou puxando aqui por cima aqui ó sempre pulgando de volta e aí eu consigo utilizar a quinta altura aqui de maneira roubada né por que que é roubado isso aqui? porque eu não consigo copiar isso aqui através de BPs né não funciona em blueprint essa cópia e e eu não consigo plugar em nenhum cano lá em cima a não ser pra tirar pela lateral então se eu fizer uma junção lá em cima aqui em cima aqui ó se eu fizer uma junção aqui tá vendo? eu não consigo plugar aqui porque não vai dar né por causa que tem dois aqui já colado um no outro então é todo bugado isso aqui vou puxar aqui opa aqui ele veio pro lado errado aqui ó tem que ir levando assim é o final Marcelo dá pra fazer com mais uma altura pra cima? dá dá pra fazer com mais uma altura pra cima só que aí eu acho que já não vale mais a pena aqui eu tô fazendo só porque eu vou eu pretendo puxar os canos pros dois lados até aqui e daqui este último aqui eu finalizo aqui ó ele nem deixa peraí deixa eu só puxar um pouquinho mais pra cá dessa forma aí eu consigo plugar assim ó aqui aí eu tiro esse duto aqui e espeto daqui pra cá perfeito e aí o que eu tenho que fazer agora? agora eu tenho que tirar todos esses encaixes laterais aqui ó porque senão vai compartilhar do mesmo duto né e não é isso que eu quero então aqui eu passo a tesoura aqui só na lateralzinha só aqui ó pimba aí ó se eu clicar aqui ó tá vendo ó eu consigo colocar certo? mas aqui em cima aqui ó eu não consigo encaixar nenhum duto ó porque tá numa altura que é inválida pro jogo ó olha lá ele não cria esse pedestal aqui pra segurar no de baixo eu consigo ó olha lá no de baixo dá pra fazer ó mas no de cima não dá porque o jogo não aceita então eu tiro isso aqui e esse aqui também pode tirar certo? aí eu consegui ó levar através de 5 alturas ó 1, 2, 3, 4, 5 alturas este aqui pode ser ácido manter cheio prioridade 1 e esse aqui pode ser água manter cheio prioridade 1 3 caminhões não conseguem chegar ao destino ó onde você tá tentando ir? você não tá tentando ir lá embaixo abastecer não né? é você tá tentando deixa eu só dar uma pausa isso aqui me zoou depois que eu coloquei esse cara aqui me zoou tudo viu? eu preciso colocar essa rampa mais pra cá e aí os caminhões conseguem passar porque eles não estão conseguindo passar aqui ó então eu vou construir essa rampa e desconstruir essa aqui certo? eu resolvi dar uma puxadinha pro lado aqui tá? agora que eu já tenho acesso ao calcário de maneira fácil eu resolvi dar uma puxada pro lado pra continuar é essa entrada aqui tá quase chegando no ouro já falta só mais um pouquinho dá pra puxar até um pouco mais pro lado né? pra eu não ir tanto eu vou puxar um pouco mais pro lado ainda aqui pra cá e daqui pra cá e aí eu já entro diretão no ouro aqui ó dessa forma isso aqui eu cancelo por enquanto não precisa aqui gente pode continuar pra lá né? porque aí eu paro também de trazer calcário pra cá depois isso aqui vai sair tudo daqui tá? não se preocupa não fica tranquilo que tá tudo bem saúde caiu hein? é falta gente morreu gente tá faltando 97 trabalhadores o que que tá acontecendo aqui? uma gripe muito grave é eu preciso ir atrás aí do do medicamento 3 né? eu deveria liberar ele urgente porque senão vai começar a morrer gente o tempo inteiro ah vai assim mesmo eles que lutem e aí pra isso aqui não acontecer eu tenho que colocar a prioridade máxima né? dessa forma aí libera meus teraflops aí de volta e esses caras aqui também pra não parar a produção dos chips também é uma prioridade um pouco mais alta aí aí aqui libera colocar a unidade de armazenamento grande logo talvez tá primeiro vamos fazer as conexões todas aqui ó então aqui é cobre que vem daqui pra cá certo? e aqui é plástico que vem daqui só quero encaixar aqui gente tem como? aqui daqui pra cá certo? então agora é só sair puxando os rabichos ó então aqui eu preciso de aqui ó seja lá o que for vai ser um de cada então é um desse e um desse ó não tem erro certo? qual mais que vai pedir aqui ó aqui ó aqui pede de novo ó então um desse e um desse certo? ele me permite conectar fazer um conector tá? no último duto aqui mas ele não me permite puxar um duto do último conector ó tá vendo? se eu tentar puxar um duto aqui ó ele não permite por quê? porque é um glitch nem o jogo entende porque que ele permite fazer isso daqui pra cá e daqui pra cá e aqui mais uma vez ó ácido e água tá? esses tratamentos químicos na indústria do dos microchips são bem comuns tá? isso aqui não é nada tirado da cartola não dos desenvolvedores tá? você fazer um microchip o silício ele passa por diversos processos químicos tá? isso aqui não é não é nada inventado não deixa eu puxar aqui tudo pra prioridade 1 tudo isso aqui antes que eu esqueça que eu quero essa produção aqui incessante e desligar tudo aqui né importação e exportação senão os caminhões ficam malucos mesmo com as coisas conectadas às vezes eles tentam entregar porque tem que estar todas as portas desligadas se eu não me engano pra eles não não ir lá mexer nossa o que eu fiz aqui mano o que eu tô fazendo aqui é tudo desligado pronto certo? tudo desligado pesquisa tá rolando ó tudo desligado eu podia já apagar isso aqui né? mas eu não vou apagar ainda não porque pode dar zica aqui na hora de fazer os canas então aqui o que eu preciso agora? eu preciso de uma entrada de plástico e de uma entrada de cobre certo? e aqui eu só preciso da entrada do ouro aqui eu não preciso de nada porque já tem as duas entradas e aqui de novo ó plástico e cobre e aqui eu só preciso do ouro assim é tranquilão de trabalhar plástico e cobre e aqui o ouro plástico e cobre e finaliza com o ouro lá no final certo? aí essas duas não precisa nem essa e nem essa e tá pronto né? tá pronto por que que eu pluguei aqui? aqui não vai ácido aqui no final o último tratamento de ácido é esse aqui ó por que que eu pluguei o ácido aqui? bom, tudo bem deixa aí e aqui eu removo assim também né? deixa aí os dutos aí fica bonito e aqui uma unidade grande onde é que ela fica? aqui se eu fizer assim ela vai passar depois se eu for plugar outra vai dar ruim né? então tem que pôr ela aqui ó certo? não adianta eu querer copiar isso aqui e colar certo? a última fiada lá não entra não entra e aí tem que fazer todo aquele esquema de novo pra passar tudo outra vez mas só que eu posso por exemplo copiar tudo isso aqui certo? depois e fazer o lado ao contrário o lado oposto aqui pra entregar os produtos pra fazer duas fiadas dessa aqui que depois ainda tem um upgrade do dessa montadora de chip né? mas a ideia é exatamente essa aqui é isso aqui o que eu quero certo? trabalhadores suficientes vamos liberar deixa eu ver se tá faltando alguma coisa aqui embaixo aqui tudo certo aqui tudo certo aqui prioridade máxima é lá né? aqui na manutenção também tá com prioridade máxima talvez seja necessário liberar mais uma manutenção 2 aqui né? porque tá chegando já no limite ó eu tô produzindo praticamente o que eu tô gastando então já vou liberar mais uma tirar a pausa aqui pronto certo? acho que eu tô sem o farol né? liberar mais uma moradia entrega rápida agora as peças de construção tá subindo o buffer de madeira também tá começando a acumular tá ficando bom pô o farol de volta né? tá o farol aqui ó e ligar ele de volta ah legal não tem o peça de construção não tem o unit pra pagar isso aí mas aqui agora é só liberar a construção que eles se viram enquanto eles vão se virando ali o que que a gente tem que tomar cuidado agora? é o reator né? o reator ele já tá pronto aqui pra né? encher isso aqui ó só mais 500 aqui ele já vai lotar isso aqui então o que que eu quero? eu preciso aqui começar a mexer com a parte do tratamento desse lixo né? que eu posso tratar isso aqui tranquilo esse cara aqui ele me produz 1,5 por mês tá? só que o cara que trata isso daí que no caso nunca lembro de tá essa bagaça aqui ó a planta de reprocessamento ele processa 18 desse aqui por mês né? é muito forte então eu vou pôr aqui o mais perto possível a entrada dele pra cá ó vou deixar uns uns dois de distância aqui caso eu precisei eu vou fazer tudo coladinho aqui tá? pra esse lixo não ficar vacilando aqui então eu vou puxar a esteira aqui certo? pra entregar o lixo direto aqui aí esse lixo aqui ó o azul esse aqui não tem jeito esse aqui tem que ir pra dentro do do armazenamento de lixo radioativo porque depois ele vira sucata quero colocar ele mais ou menos aqui caramba aqui tem que fechar esse buraco aqui ó senão eles não vão conseguir passar droga aqui ó despeja aí alguma coisa aí pra mim depois eu construo essa parte e aqui é o seguinte aqui começa a ficar chato né? pra esse cara aqui funcionar eu preciso de do combustível gasto eu preciso de ácido e preciso do vidro fundido aí você fala caramba mano pra que vai vidro fundido nisso aí Marcelo? então é isso é feito pra como é que se diz encapsular o o lixo isso aqui é como se fosse um invólucro de vidro mesmo em torno do do material radioativo é por isso que ele é feito dessa forma aqui eu vou fazer o seguinte como eu falei eu quero fazer bem pertinho aqui que essa produção aqui usa pouquíssimo vidro ó usa 3 de vidro e 8 de ácido é pouquíssimo pouquíssimo certo? então ele me tira aqui 18 e desses 18 16 vai virar urânio urânio reprocessado a 1% fora o plutônio né e o produto da fissão fora esses dois aqui então desses daqui o que eu vou usar é só o urânio reprocessado e o plutônio o plutônio é muito importante porque ele é combustível pro próximo reator tá o plutônio aqui ó ele é utilizado pra fazer esse moxhold aqui ó aí eu misturo o plutônio com aquele urânio que eu esgotei que tá guardado lá atrás e com o plutônio e esse urânio eu consigo produzir esse moxhold né que é o é o é a haste de mox né mox é um tipo de de combustível nuclear misturado com óxidos é uma loucura toda mas não importa tá o importante é que é eu preciso utilizar o plutônio e o urânio depletado né o urânio acabado pra poder empobrecido tanto faz pra poder trabalhar com o próximo reator que é o reator 2 certo então eu vou colocar aqui deixa eu ver mano essa parte é muito complexa aqui aí eu vou colocar aqui quem um uma forja 2 um forno 2 aqui porque ele consegue processar 72 de vidro e produz 48 vou colocar ele aqui aí eu não preciso da saída de escória porque vai ser inclusive deixa eu até parar de entregar o vidro lá aqui ó na verdade não é nem parar né é colocar aqui pra prioridade 2 e esse vidro aqui que vai sair daqui por enquanto eu podia deixar pausado pra já ir acumulando né vidro né deixa eu pausar aqui só por enquanto depois que tiver construído lá eu despauso que aí vai acumulando vidro aqui pra mim vamos voltar lá aí aqui eu ponho uma chaminézinha jogar essa fumacinha fora esse aqui eu espeto aqui este aqui eu espeto aqui certo aqui é ácido manter cheio tá isso aqui é bem tranquilo tá eles fazem essas entregas aqui depois demora muito tempo pra eles voltarem aqui de novo e aqui nós vamos trabalhar com mais duas entradas simples armazenamento a granel 2 1 e 2 dessa forma então você encaixa aqui e você encaixa aqui um é carvão carvão manter cheio e um é vidro quebrado eu ia falar sucata de vidro na prioridade máxima deixa eu até construir esse aqui já certo e vamos pagar pagar não né liberar aqui pra construção é eu não vou pagar essa esteira aqui ainda deixa ela assim por enquanto eu só vou pagar ela quando esse cara aqui estiver pronto porque eu não quero deixar esse combustível nuclear parado aqui à toa certo porque senão vai detonar aí deixa eu pagar isso aqui senão eles não vão alcançar isso aqui eles alcançam mas eu já vou pagar o resto eu acho que eles alcançam tudo aqui então estamos tratando o lixo agora né ele vai sair daqui vai entrar aqui e vai ser tratado ele trata até 18 então ele consegue né uma demanda altíssima aí pra poder trabalhar com esses produtos e aí o que que ele vai soltar aqui ele vai soltar o urânio reprocessado a 1% que a gente pode retornar ele pra cá certo ele pode voltar pra cá onde é que ele encaixaria aqui ele ia encaixa nessa esteira aqui ó só que aqui aqui ó ele encaixaria aqui ó só que eu não consigo chegar nele aqui por que que ele encaixa aqui porque aqui agora tem a receita é aqui ou é aqui é aqui que ele encaixa ó é aqui ó então desliga tudo aqui aí já tá produzido né então copia e cola tudo isso aqui e agora ele tem a entradinha ali pro urânio reprocessado só que eu só posso encaixar um aqui agora né cabe uma unidade de armazenamento aqui cabe pô aqui ó puxa daqui pra cá certo e aqui eu troco pra só fazer pra só fazer não né pra dar prioridade pra o urânio reprocessado então já tem um caminho já pro urânio reprocessado certo então pode liberar aqui a construção dessa forma alto forno ainda não tem receita peraí que vai ter agora aqui ó vidro então agora só fica faltando construir esse cara aqui e depois a esteira dele o resto aqui eles já estão trazendo pra cá tudo que precisa já chegou o vidro aqui ó provavelmente já deve tá pra chegar o carvão também e aí já vai tá o vidro aqui esse cara aqui é caro né são 300 peças de construção 4 mas eu já tô fabricando então eles já devem tá trazendo pra cá mas eu acho que a prioridade é mais alta aqui ó vou aumentar a prioridade aqui pra já começar a fabricar os chips como é que tá aqui essa produção de peças de construção a parte aqui até a peça de construção 2 tá ok tudo é encaminhado pra cá aqui produz a peça de construção 3 só que como a prioridade é mais alta de entrada aqui e parece que ele não tá produzindo em todas como é que tá o buffer de madeira ah já tem bastante madeira é ele tá gastando primeiro aqui deixa eu pausar essas daqui ó só pra produzir essas peças de construção 4 até aqui porque ela encaixa aqui ó na verdade é eu preciso pausar eu deveria pausar essa esteira aqui também ó pra não deixar passar aí agora a produção fica 1 pra 1 aqui e as peças de construção 2 vem direto pra cá melhor assim perfeito torre não tem área de mineração peraí vamos proceder aqui essa área aqui agora tá difícil chegar nesse ouro hein mas eles vão chegar não se preocupa não bicho olha a gangue olha a gangue atacando sai da frente vamos ver chegou aqui ó vidro carvão produção aqui acontecendo deixa eu ver aqui o que é que eu tava procurando o vidro né aqui que eu pausei aqui é sub 2 pode despausar porque já tem entrega prioritária lá em cima pro vidro então não preciso me preocupar mais e vamos ver como é que tá a produção dos microchips essa linha reta bonita aqui aqui é só apagar as esteiras né as esteiras eu posso apagar direto aqui eu eu banco aqui toma já tem tudo aqui ó o ouro já tá tudo aqui olha lá começou tá saindo aqui a primeira produção o que que vai acontecer toda vez que produzir um o próximo já vai produzir e aí vai repetir olha lá agora os dois funciona agora os três funciona agora os quatro funciona na próxima olha lá três agora os quatro funciona agora vai ser os cinco e aí vai pegar essa sequência até que vai tá uma hora que as doze vão tá funcionando ao mesmo tempo e eu vou tá tirando é microchip né oito microchips por mês vai ser esse aqui ó e aí aqui eu posso colocar esvaziar tranquilo chegando mais plástico aí o ouro acho que já foi todo né e agora não tem jeito eu preciso começar a produzir ouro porque eu dei uma pausa aqui no contrato né deixa eu ver se ainda tem aqui ainda tem 45 de ouro mas eles nem transportam isso aí vamos atribuir o contrato de novo tá começando a sobrar combustível ali outra vez 13k vamos lá vamos de novo pro ouro aqui olha o contrato do ouro por petróleo aqui ó aqui ó combustível por ouro ah droga eu não consigo nem estabelecer a porcaria do contrato faltou 0,1 é sacanagem né aí pronto estabelecido agora eu atribuo o contrato aqui de volta combustível por ouro e solto a pausa aqui certo pra eu continuar minha produção de microchips enquanto isso né vai acontecendo o processo de entrada aqui no ouro já já eu chego lá acho que eu já posso até tirar esse morro aqui do caminho viu pra eu poder processar esse ouro eu precisava de algum espaço aqui pra poder processar o ouro eu vou tirar essa área aqui ó devia ter passado aqui direto né em linha reta aqui ao invés de ter mas é que eu precisava do calcário também precisava liberar ele que lá já tá acabando o basculante não consegue chegar aonde de novo mano esse posto aqui ai eu travei ele aqui ó oh oh ele não consegue passar aqui e aqui eu acho que ele não consegue passar também mas que sacanagem será que é por causa dessa pingolinha aqui precisava que eles jogassem material só aqui ó nessa parte porque senão vai encher aqui de volta vou tentar mudar isso aqui só pro caminhão passar vamos ver eu vou tirar aqui ó isso aqui é água poluída vamos ver se o caminhão passa aqui agora ah lá agora ele passa ó vamos ver se eu consigo mudar o ponto aqui de encaixe aqui eu consigo ele ficar colocando aqui toda hora deixa eu mudar pra cá aqui e aqui acho que aqui deu né que aí ele consegue passar aqui ou é por causa de um um negocinho ali mano pronto já voltou ao normal aqui já voltou ao trabalho vamos morar em cima do lixo deixa eu ver terminaram aqui né aqui tá pronto ó ó lá todas funcionam ao mesmo tempo ó quando funciona e aqui eu tenho minha grande produção já de microchips ó já tenho 32 ó pegou ali e foi embora por que ele foi embora só com isso aqui só com 20 não tá permitido parcialmente carregado hum será que é porque tá permitido não era pra carregar não vai trazer pra cá ó certo trazendo pra cá o microchip eu já volto a produzir o eletrônico 3 e por consequência volto a fazer a pesquisa ali aqui ó tá chegando aqui agora o caminhão ó o rolê que ele deu mano é ele tá entregando manualmente aqui ó desliga e entrega manual esse aqui eu vou manter aí a montadora robotizada como é que ela funciona e depois tem outra tá só toma cuidado tá com os upgrades de montadora robotizada porque a montadora robotizada ela essa aqui tem todas as receitas aqui não tem a próxima essa próxima aqui ó montadora robotizada 2 ela não tem todas as receitas tá ela não faz de tudo mas ela é a única que faz o servidor se não me engano essa aqui nem faz o servidor ó mas eu também tenho que liberar ainda né acho que eu já posso fazer a pesquisa já caramba ainda não só fabriquei 8 só até agora são 8 de 20 mas tá bom tá dando bom tá dando bom tá tranquilo faltou só esse cara aqui né pra processar o lixo ó tá em 300 ainda tá em 60 ainda são 300 e eu tenho 51 fabricada e tá fabricando lá né cadê aqui ó fabricação aqui tá todo vapor agora tá saindo uma depois da outra como travou aqui ó peça de construção 2 eu poderia até apagar aqui pra acelerar esse processo mas é besteira é besteira ficar esquentando a cabeça com isso já já fabrica ali até mesmo porque depois que isso aqui tiver fabricado é eu vou precisar processar aqui eles já cobriram aqui né aí cobriram os canos ó sem querer depois disso aqui o que eu vou precisar eu vou precisar armazenar o lixo radioativo certo tem que deixar ele o mínimo de tempo possível é no ar aqui tá porque esse azul aqui ele é muito radioativo ele é muito radioativo duas vezes mais radioativo do que os outros todos os outros né então aqui eu já vou fazer uma pingolinha aqui ele já vai encaixar aqui e aqui já vai ficar a deixa eu colocar aqui ó produto da fissão e aí ele já demonstra pra mim que depois de 100 anos ele vai virar o o barril aqui de lixo gasto né material gasto e aí eu posso transformar em sucata isso aqui através do cadê aqui ó através do shredder aqui ó a última receita dele ó ponho esse cara aqui assim daqui eu puxo pra cá daqui eu puxo ué porta errada não tenho a receita ainda não liberei não eu coloquei o compactador coloquei o computador é esse aqui pô é esse aqui ó esse cara aqui ele pluga daqui pra cá e aqui é a última receita que susto e aqui ele fica disponível a sucata pra levar embora aqui ó pronto dessa forma esse aqui eu já consigo construir posso até pagar posso pagar esse aqui também o unit voltou a subir tranquilão e daqui pra cá e aí já vai tá pronto aqui lá quando esse aqui for construído e já inicia o processo certo? e aí no próximo episódio a gente dá uma trabalhada nesse plutônio 99 falta 120 peças eles estão trazendo pra cá já uma quirela aqui eu vou liberar a exportação deixa ligada eu só tenho que tomar cuidado com a exportação ligada aqui porque eles podem pegar acho que eles não pegam mais lixo acho que os caminhões não carregam mais eu acho não tenho certeza não mas eu acho que os caminhões não carregam mais lixo tá? isso aqui é o basicão né? pra passar pro próximo estágio pro próximo reator eu preciso começar a processar esse lixo que tá aqui dentro né? porque senão já já ele vai encher eu consigo processar ele muito mais rápido do que eu produzo ele então assim que esse cara aqui tiver aí posso entregar já tranquilo passo a entrega tá? é... faltou teraflops pra esse aqui são 16 teraflops pra esse cara aqui trabalhar e aí vai parar minha produção de chips então eu só vou pausar ele tá? não vou liberar ainda aqui pro lixo não ficar a mostra e aí no próximo episódio a gente dá continuidade nessa parada aqui o mais importante pra gente no momento era isso aqui e agora a produção tá acontecendo o ouro já voltou a entrar aqui e aí já começou a sair os microchips de novo já tem 40 aqui certo? finalizar o episódio por aqui a gente se vê no próximo episódio valeu falou tchau 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 Transcrição e Legendas Pedro Negri